Fala rapazera, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Pokémon Safira E bem galerinha, o feedback de vocês foi muito bom no último episódio, beleza? Então, muito obrigado pelo feedback de vocês aí, beleza mano? Então mano, se você quer que a série continue, já sabe, deixa o seu like, né? Bom, a série funciona basicamente, a gente tem que pegar as vincinhas dos outros participantes A gente pode roubá-los, a gente pode fazer o que a gente bem entender, né? Eu tô com um docinho raro, que eu acho que eu vou dar pro meu Pignite Mano, sai de mim, lobo, eu não quero você Beleza, eu não quero você, beleza Bom, eu tô com isso, sinceramente, abrir umas Nookpix a mão, velho Vamos galera, vamos galera, vamos, vamos Beleza, um Wii Chicorita, não quero Ai, o Creeper Sai, Creeper Deixa eu dar um Poggon Fall aqui Beleza Eu tô com medo de vir um negócio, mano O Espeon Hum Não quero Mano, eu tô com medo de, tipo, de Não só esse Pip-Lup Que gigante, velho Que gigante Eu tô com medo de vir Lendário, velho E eu não ter coisa, velho Eu não ter Eu não ter uma Master Ball, velho Por isso que eu tô bem preocupado, velho Vai, Mod Shot, beleza 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 Eu tava gritando aqui, velho Eu tava gritando aqui, velho Eu tava gritando aqui, já, mano Nossa, eu já tava gritando Tá, eu vou abrir mais cinco, vai Um CD é um tempo que vem Thunder, beleza, bom Nada Outro Balão E um Knock Down Vou abrir mais uma, vai Servine Um Aerodactyl Não quero Aerodactyl Um Stelix Hum, um Stelix seria bom, hein Um Stelix seria bom, hein O que é o que Stelix é? 31 Não quero, não quero, não quero Tá, vou abrir até o String, então, vai Gloom Flame Charge Beleza Mais um Flame Charge Beleza 15xp 25 Vamos ver Livros Flareon Não quero, mano Eu não quero evoluções do Eevee aqui, mano Eu quero lendários, velho Eu quero lendários, tá ligado, galera? Toma Toma Beleza Beleza, 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 beleza Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar 15 Vou guardar 15 Luke Pixelmon aqui 18, na verdade E vou fazer um pouco de Luke Block de 100%, vamos ver Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo de spawnar um lendário Vamos lá, vai 3, 2, 1 e... Calma, calma, calma Calma, calma, calma Salamence, beleza Salamence Pokebola Calma, 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 calma Pegou, 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 pegou Putz Swampert, calma Buttergun Node Shot Mud Shot Matou Beleza, beleza Calma, 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 calma Calma, calma, calma Eu quero Dragonite, quero Dragonite, quero Dragonite Calma, calma Olha o Dragonite Calma, calma, calma Oi, Dragonite Beleza, 55 Water Gun Tirou nada, velho Tirou nada Usou safe guard Usou safe guard de novo Usou safe guard de novo Vai Vai Lave ball, vai Vou usar uma love ball nele, vai Entra, entra, entra Ah, ele não entrou Beleza, ele não tá usando mais a coisa, vai Beleza Mod shot Nossa, ele é muito forte, velho Vai, love ball Vai, entra Ai, não entra, meu Ele não entra Love ball, vai Vai, 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 Dragonite Vai, Dragonite Ai, Dragonite, seu filho da mãe Agora ele vai me arrebentar, velho Agora ele vai me arrebentar, vai, love ball Vai, 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 vai Entra, nunca te pedi nada, vai Vai, vai, vai Vai, vai Love ball, vai, 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 vai Entra, por favor, por favor, Dragonite Por favor, Dragonite Nossa, mano Nossa, mano Poker Hill Vem, vem, vem Beleza Fight Mud shot Mud shot Calma, mud shot Calma, mud shot Putz, mano, não tô conseguindo acertar ele, velho Olha isso, não tô conseguindo acertá-lo, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, entra, por favor, Dragonite Nunca te pedi nada, vai Vai Ai Ai, que raiva, mano Ele tem o Rost, mano Ele tem o Rost Ele tem o Rost Vai Putz, velho Ele não fica, mano Ele não fica, mano Vai, mano Eu vou usar todas as minhas love ball nele, vai Eu vou usar a minha ultra ball normal, vai Ultra ball normal, vai Vai, Dravanor Por favor, mano Primeiro Pokémon raro aqui, mano Semi raro, mano Aqui o Dragonite, ele é semi raro, se não me engano, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Que cara chato, velho Que cara chato de entrar, juro, velho Que cara estranho, velho Tá me irritando, velho Esse cara tá me irritando Esse cara tá me irritando muito, juro, velho Tá me irritando muito, a gente tá gravando Aqui vai mais uma, mais uma Vai, Dragonite, vem Vem, Dragonite Nunca te pedi nada, vai Meu Deus, tá me irritando Tá me irritando muito, esse Dragonite Juro pra você que tá me irritando, velho Vai, Dragonite Entra nessa porcaria Antes que eu faça você virar uma pokebola, velho Por favor, antes que eu faça você ser uma pokebola, mano Vai Meu Deus, tá me irritando Vai Deixa eu tirar um Takeo nele Hum, tirou um, Girl, tirou o Girl Takeo de novo, vai Beleza Beleza, beleza Eu vou assim Eu vou assim nele, eu vou assim nele Vai, vai, vai Só dando hitinho, hitinho Hitinho, hitinho, vai Hitinho, hitinho, vai Beleza, mais um hit Beleza, beleza Ele matou Calma Love Ball, vai Love Ball, vai Vai, vai, vem Vem, Dragonite Vem, Dragonite Ai, outra Ball, vai Vem, Dragonite Vem, Dragonite Vem, Dragonite Vem, Dragonite Vem, Dragon... Tá me irritando Esse pokémon tá me irritando Ele tá achando que ele é quem? Ele tá achando que ele é quem? Não, ele tá achando que ele é quem, velho Takeo, vai Beleza Tirei uma vidinha Ai, ele me tira muita vida, mano Ele me tira muita vida, mano Vai Ele recuperou a vida dele Mais um Takeo Que cara chato, velho Mais um Takeo, vai Vai, boa Vamos dar um Takeo, vamos dar um Takeo Hum Tô da hora nele, vai Beleza, mais um Takeo Isso Usou Safeguard, vai Fica usando Safeguard Filha da Mãe Fica realando, velho Fica realando Reala a mãe Ver se ela gosta Reala a mãe Ver se ela gosta também, vai Sua mãe deve gostar, Dragonite Se você reale ela Não Ai, esse cara tá me irritando Vai Só entra Ai, esse cara tá me irritando muito Fica Tô desistindo de viver, galera Tô desistindo de viver Juro pra você que eu tô desistindo de viver, mano Juro pra vocês Mano, eu vou dar mais as minhas 5 coisas, mano Se eu não pegar, mano, eu vou desistir Na moral, velho Eu vou dar minhas minhas... Na moral, velho Não dá não, velho Vou usar minhas 4 coisas Vou ficar utilizando minhas Pokebola Eu usei muita Pokebola nele Ele não quer entrar, mano Nossa, na moral, velho Vai se ferrar Se ferrar, mano Se não é um Pokemon lendário, não, mano Mais difícil capturar que um lendário, velho Nossa Peguei 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 Mentira 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 Que eu peguei um Dragonite, velho Mentira Que eu peguei um Dragonite E vou pegar esse fralegueto aqui também, velho E vou pegar esse fralegueto aqui também Sem reclamar Aqui Aqui vamos ver Twister Beleza Outro Twister Beleza Twister Beleza Que bola Ultra Ball Vai Beleza Nossa, mano Tamo muito forte já, velho Vai Vai Foi, 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 foi Linda 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 Maravilhoso Lindo Maravilhoso, velho Lindo Maravilhoso Foi o que a gente tá fazendo aqui, velho Nossa Tamo com 4 Pokémons já, velho Tamo com 4 Pokémonzinhos aqui, mano Mano, acho que eu vou fazer uma Uma Eu tô tomando hit Uma Pixel mão, mano Tipo, com um pouco de diamante só Não com tudo, tá ligado Tipo, ó Colocar umzinho aqui, ó Um 12 Mais um pouquinho Um 36 48, vai 48%, vamos lá Golem, velho Golem, mano Golem, velho Aqui 48%, vai, vai Sai Beleza Beleza Limit Charge Beleza Limit Charge Beleza Não quero pegar ele não, galera Não quero pegar ele não Só quero matá-lo mesmo Só quero matá-lo, vai Boa 7, 28 Take down Não quero Beleza Vamos lá Nossa, que isso Achei que era tutores, mano Que estranho, mano Tá, vai Vou fazer mais Mano Vou fazer mais duas Mano Vou abrir mais três, então Vai Mais três De 60, vai Nossa, mano Eu quero Master Ball, velho Eu quero Master Ball Tô doido Só mais duas, vai Só mais duas de um pouquinho, vai Nossa, que raiva Ai, aqui pode vir Aqui pode vir, mano Aqui pode vir Calma Deixa eu tirar isso daqui Daqui Quero nem a coisa que me interessa Vai, vai, vai 3, 2, 1 e Tá Veio diamante, pelo menos Veio diamante Podia ter vindo doce raro, né Podia ter vindo doce raro Mas veio muito ouro Beleza, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo A lendária respawnou em bit biome Oh my god Oh my god Oh my god Onde que é bit biome Onde que é bit biome Onde que é bit biome Oh my god Spawnou a lendária em bit Calma, calma Calma, 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 calma Calma, vamos dar uma olhada aqui na praia perto da gente Vamos ver se é perto da gente Vamos ver se é perto da gente Calma Calma Eu acho que é com o rezende lá, mano Será que é com o rezende que tá, mano Nossa, já exponaram um lendário na série, velho Já exponaram um lendário na série Oh my fucking god Oh my fucking god Caraca, meu Tá Vou fazer mais algumas aqui então, mano Mais uma, vai Mais duas, mais duas, mais duas, mais duas Eu não consigo me controlar, mano Em abrir o look pixelmon, velho Eu acho muito da hora, velho Aqui e aqui Beleza Mano Tem essas duas pra vir o look pixelmon, vai Ai Ah, mano Ai, mais duas, vai Ai, mano Que raiva Que raiva Que não vem, mano Não vem pra gente, mano Masterball, velho Eu quero Masterball Não quero lendária agora, mano Não quero lendária Eu quero Masterball, velho Tortuga Ah, mano Na moral, esse polimão quer até que ele é legalzinho, mano Mas, ah, boba Ah, pelo menos a gente pegou bastante ouro pra fazer algumas look Nossa, tem mais aqui em cima, tio Tem mais aqui em cima, meu Deus Meu Deus, pegamos muito ouro, beleza Ótimo Ótimo Vai Eu vou fazer com mais esses três aqui, vai Só Não vou gastar mais Aqui Aqui E aqui Bora É agora, galera Ai, me dei a mão Só que Dark Pulse é bom, mano Cuidado meu coração Vou fazer uma de, mano 80% Vai Última Última, vai Tá de sacanagem que é a minha cara, né, velho Tá de sacanagem que é a minha cara que eu já abri quase todas as minhas multipixamon, velho Nossa, daí eu faço com o tempo, isso daí eu vou fazer com o tempo, né Beleza, vai, vamos lá Vou pegar ele Vou pegar ele Nossa, ele é forte, hein Ele é forte Vai, boa Porque bola Porque bola Love ball Vamos pegar ele Óbvio que a gente vai pegar ele Óbvio Óbvio Quebrou, velho Vai mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma Vai, 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 vai Entra Entra, 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 entra Ai, que raiva Que raiva Nossa, eu não quero entrar Não quero entrar, velho Não quero entrar de jeito nenhum, velho O que tá ali em cima, mano? Ah, é um pediote Vai, 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 vai Beleza, pegamos, boa Beleza Ótimo, 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 ótimo Ótimo Já temos 5 pokémonzinhos aqui, forte, velho Beleza, mano Ótimo Ótimo Deixa eu ver o ataque que ele tem aqui Moves Buttergun, beleza, mano Eu vou fazer mais, mano 3, vai 3 e vou, mano Guardar isso daqui 3 e vou guardar debaixo da terra, mano isso daqui. Três eu vou guardar. Aqui, as minhas look pixel, vai. Pra mim não abre mais, vai. Vai. Não se fala mais disso. Deixa eu dar uns... Não vou dar esse PowerPoint, não. As minhas coordenadas... Opa! As minhas coordenadas são em sete e quinhentos e setenta, vai. Cadê as três look pixel mão? Cadê elas? Eita! Eita, deixei vinte aqui. Cadê elas? Nossa, aqui elas, mano. Olha o moscano aqui, mano. Olha o moscano aqui. Nossa. Beleza, vai. Vai, vamos. Vamos. É agora, galera. É agora. Não vou fazer de cem porcento, não. Não quero fazer de cem porcento, não, vai. Aqui. Mano, master ball, velho. Só quero isso, velho. Só quero isso, mano. Só quero master ball, velho. Bora. ver o trickle. Não quero. Vai. Perfect. Que droga, velho. Que droga, velho. Não conseguimos, galera. Não conseguimos. Vai ficar pra próximo episódio. Bom, galerinha, mas esse episódio foi muito bom aqui, velho. A gente conseguiu o nosso Dragonite, conseguiu coisas muito boas. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Se você gostou, você já sabe, você deixa aqui o like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito e me segue lá no Twitter. Eu vou deixar na tela e na descrição. Então, é isso aí, galera. Aqui embaixo tem o meu Snapchat, o meu tudo, o meu Facebook, o meu tudo, beleza? Então, me segue lá que é nóis. E é isso aí, galerinha. Um beijo pra vocês, um abraço e fui! Tchau, tchau.